Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques Participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo também. É importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peça que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam aí a RDC TV. Quem ainda não conhece, né? Essa emissora é genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar a RDC TV e assistir qualquer lugar do mundo, onde você estiver. O Instagram da RDC também, para acompanhar os batidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla granal. Nosso Dois Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, outros produtos ou serviços que você tem lá também. Dois endereços, né? O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem dois endereços. Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Avenida Ipiranga, 81, 13, esquina ali da São Pedro com a Benjamin e também da Avenida Ipiranga, 5.800. Nesse momento, sua tranquilidade, a gente é só ir até uma das lojas da Baidob. Também para o Banrisul. Olha, o Banrisul é o nosso banco, é o Banco do Grande, aquele banco que nos proporciona diversos produtos. E agora o PIX está chegando no Banrisul. E o Banrisul Digital faça o seu pré-cadastro do PIX no Banrisul Digital. Nosso Dois Toques também para a GBUX. Olha, o GBUX também é uma instituição genuína, mente gaúcha. Só que mais do que centenária, né? São 107 anos o GBUX. Então, o caminho certo e seguro para a sua proteção e a proteção da sua família. Tivemos no final de semana, ontem, dois jogos da dupla. E a dupla ficou no empate, né? Empate do Internacional. Mais uma vez deixando escapar uma vitória no finalzinho da partida. Praticamente já nos descontos, que tinha acontecido no jogo com o Palmeiras também. Mas dessa vez jogando em casa e o adversário era a Bahia. E o Grêmio nessa situação aí, né? De uma certa insegurança, uma certa intranquilidade. O Grêmio que havia perdido na última quinta-feira, perdido a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro, perdendo na arena para o esporte. E ontem empatou, né? Com o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Mais um dos times que está aí em zona de reabaixamento. Então, o Grêmio vivendo essa situação meio que delicada aí no Campeonato Brasileiro. Para tratarmos desse e outros assuntos, recebendo hoje aqui com muito prazer, grande Jorge Alimor, nos dá honra e o prazer de estar aqui conosco. O José Aveline Neto. Alegria, muito obrigado. Tirar-se da cama, tranquilo, ter essa chuva aí. Tirou da cama, por favor. Com esse tempo aí, com esse tempo aí, não tenha que não tenha ficado, né? Embaixo das cobertas, esse feriado, feriadão todo, né? Com chuva e frio. Mas eu fiz isso aí justamente... Flávio Fiorin também nos dá honra e o prazer de estar aqui. Não fiquei embaixo das cobertas, não fiquei em casa, estou aqui ao vivo em cores. Mas o que que está acontecendo com o Grêmio? O que que está acontecendo com o Grêmio? O Grêmio está tomando friagem aí ou muita friagem, Jorge? Os piores jogos ontem no Campeonato. Pior, né? Eu digo que seria uma... Vamos dizer que seja uma fase, né, Cadu? Iniciamos com uma fase meio complicada aí no Campeonato, como as pessoas às vezes criticam e falam e tal, mas tem épocas que a gente tem que entender que... Vamos dizer que seja uma fase. Uma fase que não dura muito tempo, vamos pensar assim. Amanhã tem... Amanhã não, quarta tem sete desfocos contra o Bahia. É, você pior ainda. Eu acho que daí começa a ser diferente a jogar. Eu digo o seguinte, é uma pena. O Grêmio tem uma estrutura boa, tem um bom time, mas não existe treinador do mundo que queira salvar um time quando tu tens sete titulares fora da equipe. É muito difícil, porque tu não consegue ter esse jogador e, consequentemente, vai ter sempre o problema de jogar com os adversários. Vai ter dificuldade, porque perde os melhores jogadores, e, consequentemente, fica difícil de ter uma... Mas isso não está sendo agora, está sendo uma constante do Grêmio e está se agravando essa situação. Não, mas isso vem de pouco tempo. Não, isso vem de... Depois que saiu, principalmente, o ponteiro esquerdo, o Everton... O Everton... O Everton sai fora, perdeu 50% do ataque do time. Mas tudo bem, mas é como disse o Renato, acabou, esqueça o Everton. E o Grêmio não está conseguindo mostrar uma solução e a cada jogo a situação se complica. Isso não é de agora, não foi nesses jogos. O Grêmio, pós-pandemia, teve a grande partida, aquele o Grenal, onde venceu por 2 a 0, mas o Grêmio está mostrando uma deficiência tática, técnica e física. Não é só questão de um jogador. O Grêmio está longe de ter sido aquele Grêmio que era. Time muito lento, né? Mas o Cadu... Lento, cansado... Sem criação, cansado, se arrastando... Aquele time de intensidade que tu via no Grêmio, aquele toque de bola, a bola rodando, o meio de campo com muita intensidade. Tu está vendo os jogadores, jovens, os jogadores sendo criticados aí. O próprio Mateuzinho não sendo o Mateuzinho. O Jean-Pierre não sendo o Jean-Pierre. O Grêmio decaiu e decaiu muito. Agora, quais são essas razões? Eu já disse na sexta-feira passada aqui que o Grêmio fez muitas mudanças. Não só no nome dos jogadores. O Grêmio fez mudança lá atrás, no início do ano, quando dispensou preparador físico, treinador de goleiros, fisicultor... Nutricionista e por aí vai. Nutricionista, o vice de futebol... Mas isso aí tem... Eu não sei se as mudanças agora... O que tem que ver dentro das quatro linhas? Tem que ter plantel, tem que ter jogadores qualificados... Como que não tem que ter o... Tem que ter jogador qualificado para substituir os titulares, para ter um bom time e o Grêmio conquistar grandes vitórias, Cadu. Agora, depende do nutricionista, depende do preparador físico, depende do vice-presidente. Eu acho que de alguma certa... De alguma certa... Algum quesite, talvez sim. Mas dentro das quatro linhas, o fundamental é ter jogadores... Mas vem cá, as quatro linhas são consequências. Eu estou aqui na frente de um gestor. É tudo consequência. A tua revista que está aqui, se ela não tiver uma boa gestão, ela não vai vender. Se não tiver um produto bom, se não tiver boas matérias, tu não vai vender. Eu quero aqui salientar uma coisa. Um time de futebol não é só os dozes que vão à campo. Um time de futebol vem desde a gestão. Trata-se de um time. Nós temos agora há pouco tempo quem venceu a Champions, né? Sim. Olha só a estrutura deles, como eles, no caso, vieram para ganhar a Champions League. É desde a gestão, começa lá, e chega, sem grandes estrelas, a um objetivo grande. Mas com muito dinheiro. Muito dinheiro para fazer grandes contratadores. Não muito dinheiro, porque não tem muita estrutura. Pegar o Grêmio Internacional, ter muito dinheiro, faz uma seleção. Às vezes, aí tu tem que ter a criatividade. Claro. O Internacional, para ter uma ideia... Com dinheiro, tu faz qualquer coisa na vida. O futebol brasileiro não tem dinheiro. Eu vou te dar dois exemplos. O Internacional, há muitos anos, não tem lateral direito e nem lateral esquerdo. O último lateral direito com o Internacional, teve, que foi um dos melhores, foi o Luiz Carlos Vinho, que na lateral esquerda era o Titlé, o chamado Kleber. De lá para cá, o Internacional não tem conseguido trazer jogador ou contratar jogadores pontuais para essas posições. O que é que acontece? Eu vou mais longe que isso. Aí talvez entre a questão da gestão. Eu vou mais longe que isso. Me dá um time que tenha grandes laterais. Me dá um time que tenha grandes laterais. Me dá uma gestão boa que coloque... Eu, por exemplo, na minha ótica, a opinião é minha, pessoal. Esses dirigentes de clube, a maioria... Tu já foste jogador de futebol? Não. Não é. Mas joga bola. Joga bola. Joga bola. Joga bola. Eu, na minha ótica, na minha visão pessoal particular, eu acho que quem tem que buscar jogadores qualificados no Brasil, na América e no mundo afora, são ex-jogadores que já foram, já tiveram dentro das patulinhas. Aí o que acontece? Esses ex-jogadores dos grandes clubes aí não têm... Esses ex-jogadores dos clubes não contratam esses caras. Mas é o problema... Não contratam... Eu estou te entendendo. Estou dizendo que não contrato ex-jogadores para fazer gestões, para buscar jogadores bons. Contrato. Olha São Paulo. São Paulo com o Ricardo Rocha, Raí, Mas está aí. Está bem no campeonato brasileiro? Está aí. Olha só como é que está no São Paulo. Mas está bem. Não, mas... Está bem agora. Está bom agora. Ano passado quase caiu para a segunda divisão. Sim, mas aí... Mas sim. Mas vale um pouquinho. Mas não é ele que busca o jogador, o Raí. Não é ele. É apenas o gestor. Não é por aí, Avelino. Não é por aí. Parte da gestão. Eu acho que é por aí. Tem muita gente no mercado, Cadu. Tem muita gente... Com todo o respeito aos profissionais do mercado, tem muitos jogadores no mercado. Se você olhar todos os times do Campeonato Brasileiro, do líder do Internacional, até a primeira página do Campeonato, até o décimo, não tem um que você pode numerar algum lateral bom. Mas isso é uma carência. Como você disse aí. Mas isso é uma carência. Quem é o lateral da Seleção Brasileira? Me diga, quem é o lateral da Seleção Brasileira? Vocês estão pontualizando uma coisa que existe raridade. Então, vamos ter que ressuscitar o Foguinho para fazer o Foguinho fazer o que ele dizia no passado. Lateral se faz em casa. Lateral se faz em casa. Então, não tem nem treinador, não tem nem gestão nem treinador. Isso não existe mais, Avelino. Não pode nem dizer um troço dele. O futebol depende muito dos laterais. Antigamente, o lateral tu realmente fazia em casa. Hoje, são laterais que são jogadores fundamentais dentro do esquema de jogo. Agora, não existe mais laterais. Pô, o Daniel Alves, que era jogador de Seleção Brasileira, hoje não está mais. São jogadores que tu tem e aponta os laterais da Seleção Brasileira. Eu reconheço... Mas vamos voltar ao Grêmio. Vamos voltar ao Grêmio, porque saiu uma discussão que vai muito adiante. Eu acho que a gente tem até os lances do empate de ontem, esse jogo do Grêmio, e o Grêmio saiu perdendo até logo no início de novo. O primeiro tempo do Grêmio já foi ruim. O segundo tempo do Grêmio... Nossa, foi pior. Foi pior. Foi terrível. Olha se... E o Vanderlei ainda se ouviu muito bem no áudio, ele orientando a marcação, orientando a marcação, e o Grêmio ficou olhando esse cabeceio aí. E também um gol no início do jogo. E o Renato diz que um gol no início do jogo sempre desestabiliza. Pode desestabilizar, mas pelo contrário, você tem todo o jogo para reagir. Mas você vê um Grêmio... Não é mais aquele Grêmio, é um Grêmio completamente perdido dentro de campo. Não tem nada. Não sabe o que fazer com a bola. A Alisson é só chute para a lua. O Grêmio ontem, somando os dois jogos, somando os dois jogos, foram 55 bolas no jogo contra o Esporte. Ontem, 34 bolas. Foram mais de 80 bolas alçadas na área. O Grêmio não fazia isso. Agora, veja bem, Cadu. Eu vejo... E mais uma vez, né? Mais uma vez, perdendo pontos, como diz o Renato, pontos que não vão se recuperar mais contra times que estão lá embaixo. Quando eu falei no início da fase, eu quero ressaltar uma coisa. Lembra que o tempo internacional estava só naquela de jogar com alguém mais, digamos assim, que não tem uma camisa tão forte e perdia todos os jogos. Porque entra com a possibilidade de ganhar fácil. É. E acaba levando o troco. É o que acontece com o Grêmio. É o que é acontecendo com o Grêmio. Às vezes eles entram... Ah, vão jogar com o Atlético-Goianiense, que é um time mais... E acontece com o Inter também. Não desmerecendo, jamais. Não aconteceu o Inter, mas nos últimos anos... O Flamengo, que é campeão do brasileiro, jogou com o Atlético, ganhou de 3 a 0, porque ele entrou, provavelmente... Mas isso é consequência de alguma coisa que chama a atenção. Cadu, mas quando vai jogar um Grenal, por exemplo, o Grêmio jogou o Grenal, ganhou de 2 a 0 e sobrou bola. E é o mesmo time, praticamente. Pois é, mas tem um efeito... Eu não sei... É aí que está. É aí que quando chegar nesse... Uma coisa que chama a atenção também, o Grêmio... Tivemos aí, em função da parada, quantos dias? 90 dias, sei lá? Não, 120 dias. 120. Só treinamento... O Grêmio conseguiu voltar pior fisicamente. pior fisicamente. O Grêmio é um time que cansa no segundo tempo. O Grêmio, além de estar mal tática, técnica, fisicamente também. O Grêmio no segundo tempo se arrasta. E onde se viu isso aí de novo? É, realmente. É o que precisa fazer um... Eles estão... Eu acho, né, Cadu, que agora, a partir desses jogos que vão ser suscetivos agora que são de Copa do Brasil, que está para chegar, Libertadores, que são jogos importantes, que daí o Renato parece que gosta mais de time, de jogos assim, mas... Eu acho que o Renato e a direção estão mais preocupados com as outras grandes competições como a Libertadores América e talvez com a Copa do Brasil. Mas não, mas não, mas não, mas não, mas não foi isso que o presidente disse e nem foi isso que o Renato disse. Não vai dizer isso, né, Cadu? Lá atrás... Mas eles não vão dizer isso, Cadu. Não, lá atrás o presidente foi bem claro. Eu quero o campeonato brasileiro, Renato. Eu quero o campeonato brasileiro porque é uma competição como o Renato não tem e o presidente Romil também disse que eu quero esse campeonato brasileiro. Queria uma coisa, conseguia outra. Três competições ao mesmo tempo. Paralelamente é muito... E tinha ainda o campeonato gaúcho e paralelo também, ficaria muito mais difícil. Agora terminou o campeonato gaúcho, tem essas três competições. Mas essa competição... Eu acho que o Grêmio na liberdade, no campeonato brasileiro, na minha ótica, eu acho que o Grêmio vai tentar não cair. Primeira coisa, vai tentar... Não, não, não. Para um pouquinho. Vai tentar preservar jogadores para libertadores, Cadu. Não, para um pouquinho. Não, Cadu. Só um pouquinho. Não, não, não. Não tinha para cair, mas para ficar na fase intermediária. Não, não. Ficar na fase intermediária. O Grêmio... Três competições, tu acha que o Grêmio vai ganhar? Qual é o time que vai ganhar as três competições? Não, qual é o time que vai ganhar? Pois é, mas e aí? Mas, Aveline, as competições, tu prioriza lá na frente conforme tu estiver. Se tu está bem numa, tu vai priorizar que o time é melhor. O Campeonato Brasileiro é mais difícil, Cadu. Porque tem muitos grandes times que estão aí. Mas que grandes times, Aveline? É tudo japonês esse ano. É verdade. Tem tudo japonês. Tem camisa, Cadu. Não, não, não. Tem camisa não, é, Jô. O Grêmio tem camisa, mesmo o time, o Grêmio hoje, estando numa competição não muito boa, está mal o Grêmio. Mas então tu está dizendo que o Grêmio vai se preocupar em rebaixamento? Claro que não. Não, eu falei, eu falei. Não, claro que não. Eu falei, até nem rebaixamento, mas uma fase intermediária, o Grêmio estiver numa fase intermediária e se preocupar com a Libertadores da América, eu acho que é a intenção mais forte do Grêmio. só um pouquinho. O Grêmio não é só o que preocupa. Com a Copa do Brasil. Não, Aveline, com esse futebol que o Grêmio está jogando, não vai nem passar para a fase de grupos da Libertadores e nem vai passar na Copa do Brasil. A questão do Grêmio não é essa. A questão do Grêmio é o que o Grêmio está apresentando. Mas aí tu preserva alguns jogadores importantes na equipe, Cadu. preservar. Tu não está vendo que o Grêmio não está conseguindo jogar. O Grêmio não está conseguindo. Porque tem jogadores lesionados, muitos jogadores lesionados. Dois jogadores, por exemplo, vai ter sete jogadores agora no próximo jogo. Não, isso não é desculpa, Aveline. Isso não é desculpa. A zaga do Grêmio não vai jogar. Todos os times vão ter esse ano jogadores suspensos, lesionados. Por quê? São três competições. Isso está servindo para todos. Mas muitos desses times não estão na Libertadores? Qual é o time que não está? A exceção do Atlético Mineiro, qual é o time que não está? O Flamengo está, o São Paulo, o Palmeiras está, todos estão, Aveline. É, mas... Todos estão, Aveline. Mas na totalidade de todos os times, setenta por cento não estão. Mas quem é os times que estão lá para cima? Vamos lá. Vamos falar. Vamos botar o Bahia, o Esporte. Mas esses não. Não. Mas esses não. Mas esses são times normais. Mas esses não são candidatos a título, Aveline. Sim, mas aí tu bota as contas. Esses são candidatos a uma vaga nação americana. É, e olha se chegar. Se chegar, né? Sim, mas só o fato de estar disputando, estar participando. Não, isso sim. Mas Aveline, mas é outro grupo, Aveline. Como é que tu vai comparar os times que estão lá, como o Bahia, como o Ceará, tu vai querer te comparar o Grêmio, velho? Para tu não ficar triste, estava vendo a cotação aqui da bola de prata, ESPN. O Sarávio do Internacional no final da rodada é o melhor lateral direito com 5,49. Vamos falar no Internacional. E o melhor lateral esquerdo é o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Bom, bom. E já fez um ótimo excelente campeonato. Está parecendo laterais aí, né? Fez um excelente campeonato. Sim, mas o Grêmio. E com menos de média certo. Eu não sei se é o melhor ou se é o menos ruim, né, Aveline? Acho que é o menos ruim. Ah, eu não sei. Está parecendo o lateral. Agora, essa questão do Grêmio, evidente que o Grêmio mudou muitas peças. O Grêmio não. O Grêmio não foi só questão da perda do... O Grêmio, o Grêmio era um dependente do Everton e se viu mais, né, hoje o que era dependência do Everton. É um jogador extremamente dependente e aí o meio de campo não tem saída de bola, desarruma toda sem o Maico, né? Mas o Maico é um jogador que não está fora, não vai estar no próximo do jogo. É um jogador também de uma certa idade. Desde qual foi a última partida que ele participou, Fiorin? A última partida dele foi... Coríntios? Um pouquinho, mas o Maico fez aquele grande primeiro tempo contra o Flamengo. Depois perdeu o Maico. É verdade. O Maico é um jogador fundamental no time do Grêmio, mas é um jogador que tu não conta mais em todos os jogos, toda a frequência. Três jogos por mês, né? Dois, três jogos por mês. Mas vamos ver o que o Renato falou em relação ao desempenho do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O desempenho do Grêmio vai muito bem. O Grêmio tem uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, na próxima rodada, vai fazer a quinta partida fora de casa, jogando apenas três dentro de casa. E o Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Apesar que não temos o aproveitamento que nós queríamos, mas o Campeonato Brasileiro no momento que você ganha uma ou duas partidas, você dá um pulo muito grande na tabela e, obviamente, quando você não vence, você perde algumas posições. Mas isso é normal, até porque o Grêmio com esse aproveitamento aí a gente não pode esquecer que o Grêmio ainda tem uma partida a menos com os nossos adversários. Essas declarações e essas coletivas do Renato deixaram os torcedores do Grêmio bem preocupados. Ou seja, e eu faço a seguinte leitura, eu não posso acreditar que o Renato está acreditando nisso, que isso é um discurso externo. Eu não posso acreditar que o Renato está dizendo isso aí. O desempenho do Grêmio não é bom. Ou está te agradando o desempenho do Grêmio? Eu concordo plenamente, Cadu. É o que nós estávamos falando antes. Só quebrando rapidamente o raciocínio de vocês, vem uma informação agora. Tem torcedores no aeroporto de Salgado Filho esperando Cavani que surgiu nas redes sociais que ele chegaria agora à noite. Pois é, acho que tem essa informação. Estou vendo agora aqui. Bom, seria, não sei a sombra de dúvida, um grande reforço. É que são negociações que trabalham sigilosos. Às vezes, basam nas notícias e começam a fazer. Vazou lá pelo Uruguai ainda. Por ter uma consulta. Mas o Grêmio desmentiu categoricamente. Mas é que negócios são assim, Cadu. Há uma negociação, às vezes consultam uma negociação e a gente que é do negócio é assim. Às vezes, vaza as negociações e daí já dão... Só que é uma coisa que, tipo, é uma negociação que está sendo... Não tem a dúvida que não tem nada a ver. E tem uma informação também que o jogador, um dos motivos que ele gostaria de voltar para aqui para a América é invasão da família. Isso ele tinha dito numa outra oportunidade. Já tinha, né? Mas ele tem mercado na Europa. Ele, 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 no PSG, o salário dele transformando... Cinco milhões de reais? Não, era oito milhões de reais por mês. Porra. Ele não quis cinco milhões, o Benfica ofereceu para ele cinco milhões, ele não quis. Ele estava agora negociando com a Juve. Ele já negou uns cinco, talvez isso pode ser sinalização. A Juve estava fechando com o Soares, que ele aceitou. Agora, com que salário ele está vindo por aí? Tinha jogadores aqui semana passada. Vai pagar quanto para esse jogador? O Grêmio não paga mais do que um milhão e meio. não vai jogar por um milhão e meio. Não, é que, né, Cadu, eu também vejo assim... Aí o Renato vai dobrar o que o Renato já disse uma vez. Ninguém ganha mais do que eu aqui dentro do Grêmio. Não, não é essa questão de ganhar, é a questão que eu estava com dois de jogar. Isso aí vai ser muito de administrar, não se discute a conta da situação. Agora, é salário que quebra viciário. É salário que quebra viciário. E o Grêmio não vai pagar sozinho. É, aí vai ter... Vai ter uma parceria aí com empresários. Vamos aguardar, tomara que seja, não tenha dúvida. É uma contratação que nem o Cavani aí não... Não tem... Mas voltando a essa questão do Renato aí, esse discurso... O Renato tem essa característica. É isso que eu queria te falar, Cadu. Por exemplo, nessa parte aí, é claro que lá fora tu tem que dizer a coisa que nem o Renato falou ali. Mas evidentemente eu conhecendo o Renato como é, o clube em si, jamais o gestor que nem o Renato vai chegar no grupo e vai dizer se está tudo bem, né? Evidente que não, Cadu. Evidente que as negociações, ou seja, as discussões que dá entre vestiário a gente não fica sabendo, evidentemente, mas é claro que vai ser bem frisado aos jogadores, aos atletas que realmente está numa parte, digamos assim, bem complicada no campeonato. Então, é claro, ele vai chegar e vai falar o que tem que falar. Olha, vem todo esse problema que está acontecendo e de fato vai mudar, Cadu. Vai mudar. Mas o torcedor quer ouvir a verdade, o torcedor quer ouvir exatamente isso aqui, o que está de errado, o que está de errado. Cadu, mas ele tem que chamar para ele a responsabilidade de não botar a culpa que nem outras vezes botaram a culpa em atletas, que o atleta foi bom. Olha o que o Rodinei fez ontem, não é de chegar e queimar o atleta de cara, porque às vezes acontece. Jeromel, o que aconteceu? Até porque o grupo, o grupo sempre abraça os seus parceiros. Isso, o grupo abraça. Agora o que eu digo do Renato e essa é a cobrança do torcedor gramista, exatamente essa. Ou seja, mas a gente conhece o Renato, o Renato sempre tira o foco no momento que o time não rende. E aí de uma maneira, o que ele está fazendo agora? Com esse tipo de declaração, nós estamos falando dele, não estamos falando nos erros do time. Nós estamos falando que o Renato está dizendo sempre é o nananeném, o time está bem, o desempenho, faltava uma, duas, a partida já está lá em cima. Está criando. Então essa é a questão. Ele chega a falar até em títulos, até nos títulos, que a única crise que ele disse, olha só em referência a isso, que crise no Grêmio só existe de títulos. Vamos acompanhar o que ele disse? E toda a equipe, no Brasil todo, no mundo todo, sempre tem aquela fasezinha que fica três, quatro, cinco partidas sem vencer. mas eu estou muito tranquilo quanto a isso, até porque uma semana atrás o Grêmio ganhou mais um título e esse ano aqui quem ganhou títulos ganhou e o Grêmio foi um desses clubes, até porque esse ano ninguém mais ganha nada. Esses campeonatos que nós estamos disputando e vamos disputar só acabam no ano que vem. Então muita gente já está falando algumas besteiras, mas o que eu posso falar para essas pessoas é o seguinte, no Grêmio não existe crise. Aliás, desculpa, existe crise sim. A crise de títulos é excesso de títulos. Essa é a nossa crise aqui dentro do Grêmio. Esse é o Renato. Esse é o Renato. Ou seja, ele tira completamente o foco da situação porque eu não posso acreditar que ele não está vendo que o time do Grêmio não é mais aquele. É que Caduto, lembra do campeonato gaúcho que o Renato estava numa situação bem complicada e ele disse nós vamos chegar lá e acabou chegando. Então o Renato também ele tem uma estrela que realmente a gente fica pensando será que vai dar certo. Perfeito, mas não se tiram mérito. A gente discutiu aqui o Jorge. Mas olha a maneira que o Grêmio conquistou o título. Evidentemente que venceu os Grenais, o maior adversário, ok, mas olha, o Grêmio foi totalmente envolvido pelo Caxias na última partida. Do jogo, de último jogo, mas fez por merecer em ganhar. Não, no geral fez, mas nós estamos falando do Grêmio pós pandemia, pós aquelas vitórias do Grenal. De lá para cá que o Grêmio deixou de ser. Mudou jogadores, jogadores que saíram, jogadores que estão chegando. Não tenha dúvida, tomara que se confirme essa informação aí que realmente que o Cavani, agora segundo o Fiorin e alguns torcedores estão lá no aeroporto. Tu acha que é bom? É bom? Mas se encarar tu ter um jogador dessa qualidade, como é que não é bom? É, mas tu acabou de falar. Agora não sei. Tudo bem. Aí é uma questão de saber administrar. Aí é uma questão de saber administrar. Isso é respondido. Realmente é. É que nós estávamos aqui com dois jogadores na semana passada e foi bem encarado. O jogador que vem e aí está se comprando. Não aquele salário, mas não vai ser um milhão nem dois milhão. Para mim não é bom. Para o Grêmio é muito bom. O que acontece na hora das dificuldades? Não, não. Toma a bola para ti, resolve tu, meu. Tu é o cara, toma, resolve tu. Mas aí tem que ter uma gestão, tem que ser uma administração também para poder trabalhar com isso. E tem uma coisa muito boa, especial, que eu gosto muito do Renato. Ao longo desses anos todos, que todos nós da empresa nós conhecemos muito bem o Renato, o Renato não tem o hábito, não tem o costume, tem um comportamento digno de preservar o jogador. Nunca fala mal de nenhum jogador. Nunca eu vi. Qual é o treinador que vai falar mal? Já vimos casos, já vimos casos aí. Não vamos estar lembrando, mas já vimos casos de treinadores que culpam um ou outro jogador. Aí tu está assinando a tua sentença, né? Se tu vai, com o teu grupo, se tu tem um treinador que não defenda o seu grupo, e o Renato teve essa escola, o Renato tem o grupo que joga por ele. Eles faziam isso com o Espinosa. com o Valdir Espinosa quando colocou no campeão do mundo campeão do Libertador. Essa é a filosofia dele. Tem treinadores que detonam os jogadores por tabela. Diferentemente do Renato. O Renato não nomeia, não critica ninguém. Bom, vamos falar que o Chicago é esse momento do Grêmio aí, né? O Paulo Luz já é um discurso diferente, ou seja, ele está... É essa que os jogadores querem, é a verdade, né? Publicamente o Renato não encara a verdade. O Paulo Luz fala ao Vice-Futebol sobre essa campanha insuficiente do Grêmio nesse momento do Campeonato Brasileiro. Eu, antes de ser dirigente do Grêmio e me tornar vice-presidente institucional do clube e atualmente vice-presidente de futebol, eu sou torcedor. Então, eu sei compreender a indignação e o sentimento que o torcedor e a opinião pública do Rio Grande sente nesse momento. Até porque o Grêmio alcançou nos últimos anos um patamar de andar sempre no elevador de cima. Então, é compreensível e a nossa campanha no Campeonato Brasileiro é óbvio que ela não é satisfatória, ela é insuficiente. Mas isso não significa, e aí eu volto para a minha atividade neste momento de dirigente, de vice-presidente, de ter firmeza, de ter firmeza, ter serenidade, ter convicção no trabalho que nós estamos fazendo. Essa é a questão. Ou seja, ele, ou seja, consciente que o Grêmio está sendo uma campanha insuficiente, bem ao contrário do Renato. O Renato disse assim, não, o Grêmio está bem, a campanha está bem. É isso que o torcedor quer saber que está sendo cobrado. Nestor Hein declarou na Rádio Grenal que o Grêmio não pode perder três jogos para o Caxias e que alguma coisa está errada. Declarou o Nestor Hein. É mais evidente, o dirigente está vendo isso aí, o torcedor está vendo e está se acompanhando. E o Renato está mascarando a situação. Por isso, porque ele acaba, essa é uma característica do Renato. Ele tira o foco exatamente para a gente estar falando dessas colocações que o Renato, mas por isso que eu digo, eu não posso acreditar que o Renato não tenha consciência disso. Esse é apenas um discurso externo. tem a consciência, sim, evidente que tem. E outra, vamos pensar, digamos, na saída de um treinador. Qual treinador hoje seria o treinador certo para o Grêmio? Não tem. Então, o torcedor tem que ter calma. Tem que ter calma que o campeonato está começando e ainda bem que está acontecendo isso no início, porque posteriormente quando vier a Copa do Brasil e a Libertadores, está sendo tudo afinado. Ainda bem que está acontecendo isso para não entrar de salto alto em uma competição que visa chegar mais longe, digamos assim, em uma posição diferente. Então, o que está acontecendo agora se serve para que não aconteça em uma futura competição que está chegando aí? se o Grêmio não ganhar nenhuma competição esse ano, talvez o Renato... Já ganhou como ele disse, não tem mais nenhuma esse ano. Sim, ganhou uma, entre asas, ganhou com o Brato Gaúcho. É, terminou, não tem mais nenhuma esse ano. Mas a importância do Grêmio... Não interessa, é título... É título, é título. O título para o Grêmio é Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Pare um pouquinho. Tinha que dar um carinho maior para o brasileiro. Agora, se não ganhar nenhuma dessas competições grandes, talvez o Renato vai se arrepender. Por que não saiu fora no final do ano passado? Não, mas não é essa questão, Velho. Eu acho que é essa questão... Porque eu acho que saia por cima, né? Não, não, isso é fazer terra arrasada. As redes sociais aí tem... Tudo bem, acho que o Renato também não é inerente a críticas. Ele está sendo extremamente criticado, mas nas redes sociais... E as críticas... O torcedor está fazendo terra arrasada. Fora Renato, fora Renato, fora... Acho que não é. Não é por aí. É como o Jorge disse, o Renato, o Renato jamais será demitido do Grêmio. Isso aí vocês podem... Aí vai perder o ano todo, o ano que vem jamais... Ele não... O Renato é uma instituição dentro de uma instituição que eu sempre digo. O Dix, o Renato pede para sair, ele sai, ele sai, ele sai. É verdade, concordo plenamente contigo. Ele vai se arrepender esse ano se não ganhar nada. Não, faz parte do... Faz parte. Isso aí, a competição logo está iniciada. Vai se desgastar de graça, porque não há motivo. O sujeito podia sair numa boa, num momento do auge, e depois voltar, talvez dois, três anos depois. Mas por que sair? Porque ele estava numa Libertadores, estava no... Claro, ele está. Quando ele achar que não tem mais serventia, que não tem mais como extrair o que ele... dos jogadores vai ter a dignidade de sair por ele mesmo. Ele já ganhou tudo, isso aí, Fiorinho, ele já ganhou tudo, ele está bem, está por cima. Não, ele não ganhou tudo. Ele não ganhou, foi o discurso do presidioso dele, que o campeonato brasileiro, então não ganhou tudo. Ele deu um título a cada ano, desde que ele chegou, em 2016, ele deu um título para o Grêmio a cada ano. Mas o brasileiro já pode descartar que está fora. Não, 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 mas aí, tu é a mãe de Ná, então? Não, mas tu acha que vai ganhar com esse time do Grêmio? Com esse time do Grêmio a ter uma do ano? Que rodada nós temos? Vamos com a nona agora. Isso aí muda tudo. Muda tudo, muda tudo. Vai ver, então. Muda tudo, mas é... Vai com três competições de grande... Foi o que ele disse, e é a verdade. Dois, tu ganha três, quatro jogos, tu vai lá para cima. Tu perde dois, três jogos, tu vai lá para baixo. Bem assim, a competição é longa, então dá para... É uma justiça, ainda bem que está acontecendo isso logo no início para dar tempo de ajustar e chegar em uma competição valendo que chega no final do ano, pode ter certeza. O Grêmio já teve numa situação lá atrás, assim, numa competição e o Renato dizia, daqui a pouco nós chegamos lá. Não vai acontecer. Claro que é importante. É claro que o ano passado aconteceu muito porque foi um campeonato fora da curva, digamos assim. Mas esse ano é pior ainda. O Flamengo ganhou do vice com 16 pontos na frente e o vice que fez uma pontuação acima dos outros anos anteriores. Foi uma situação atípica. Que nem aconteceu com a seleção brasileira, que é a situação atípica. Mas não acontece sempre isso. Bom, e o Inter ontem, o Inter ontem mais uma vez, deixou escapar aí, só o VAR que viu aquele pênalti, mas não se discute, vamos ver. Os melhores momentos desse empate, o Inter que tinha a possibilidade de dois pontos, desperdiçou. Eu acho que o Inter deixou de ganhar dois pontos, perdeu dois pontos ontem. Aquele jogo com o Palmeiras até, pelas circunstâncias, fez um gol nos descontos, depois sofreu um gol, mas está havendo uma certa desatenção por parte do Internacional. E o Internacional me chamou a atenção ontem, não que ele tenha ido mal, não estou dizendo, comparando com o próprio... Mas houve um pouquinho, assim, meio que... Não sei se estou apenando de um pouquinho de soberba, assim, daqui a um pouco, ganha a hora que eu quero, chega a hora que eu quero... Ah, o Bahia tomou cinco do Flamengo, vou jogar o natural contra eles aqui, vou ganhar também. É tipo jogo jogar... Foi o Zé Gabriel que errou ali, não é? Foi, foi. O que vem acontecendo também, Cadu, de... Olha, esse ano e até o ano passado também, o Internacional em todos os jogos, principalmente nas competições, nas grandes campeonatos brasileiros, ele sempre... Eu sempre, quando eu estou no Beira-Rio, eu estou com os amigos ali, dizem, olha, o Internacional está ganhando, olha, vamos segurar, porque eu acho que daqui a pouco esse time vai tomar um gol. Eu não levo fé na defesa do Internacional. Eu, pessoalmente, não levo fé. Mas para um pouquinho, o Internacional. E sempre, sempre... Mas só um pouquinho, eu não sei que ele está vendo. Isso aí, sistematicamente. Não, não, mas o Internacional não sei que ele está vendo. Ou seja, um dos principais do Internacional esse ano está tomando poucos gols. O Internacional tem tomado poucos gols. Mas toma na hora que não deve tomar. Toma na hora que não deve tomar. Não existe. Toma na hora que não tem que tomar bem. Não existe. Não existe. Quando está ganhando os gols aí. Não só ganha uma competição quem leva menos gols. Aí tu está ganhando do Palmeiras 45 minutos. E aí, poxa, quando o time tem que se estruturar. Mas isso aí é uma outra. É um grande time que está jogando na casa deles. Só um pouquinho, Cadu, por favor. Quando está terminando, está terminando o jogo falta dois minutos. É um grande time. Tem que ter todo um cuidado específico. mas então isso é outra coisa. É uma falta de atenção. E eu, quando estava vendo o jogo, estava vendo o jogo, me dei conta assim. Vai de capô, o Internacional capaz de tomar o gol e tomou. O gol que o Internacional tomou ontem não tem nada a ver com a zaga, né? Não tem nada a ver. Como? Como não tem nada a ver com a zaga? Falando de ontem, de estar ganhando o jogo e perder devido a uma coisa que te... O Jé Gabriel já perdeu uma bola. Houve uma falha. Primeiro, é. Houve uma falha. Houve uma falha. Mas aí também, aí vem o lateral direito. Aí quando é o lateral direito, é o lateral esquerdo. Quando é o lateral esquerdo, é o zagueiro. Errou? Errou, errou. Mas isso são coisas do futebol. Isso são coisas do futebol. Errou o Rodinei num lance fora da bola. E hoje os jogadores têm que se conscientizar disso. O VAR vê tudo, né? Era um lance completamente fora da bola e que depois... E ninguém entendeu, né? Você estava vendo, parou, o que houve? Todo mundo estava vendo a falta no Ross. Não percebeu o Rodinei que derrubou. O Helder. O que a gente vai ver ali depois, né? Olha só. Ah, ele está impedido, né? Está na frente. E depois a gente vai ver de novo ali na volta, né? É exatamente esse tipo de situação. Agora, o que chamou a atenção foi isso. O Internacional exatamente nesse... Sentiu um... Não aquele Internacional. Não aquele Internacional. Ah, esse mais um lance impedido sem... Agora, que achado, hein? Baita jogador, hein? Baita jogador, hein? É isso que a gente falava. Como pessoa e como atleta, hein? Um jogador que veio do Ceará, um jogador que veio do Ceará. E por que que quando ele chegou aqui ele ficou umas 5, 6, 7 rodadas fora e o que ele colocava ele? É normal. É normal. O jogador, ele disse... Nem parece que tu convivei futebol há quanto tempo. É normal. O jogador que vem de um outro ritmo de trabalho. É, jogou no Japão. Ninguém não escala por não querer. Não podemos dar desculpa para isso aí. Quando o cara, o sujeito é bom, já tem que escalar o sujeito mais. Mas é questão física, a questão da preparação, Aveline. Não é assim. Vamos ver se... Tu acha que o Cavoli agora vai chegar e vai sair jogando? Claro que vai sair jogando. Quem vai... Aí vem cá. Aí eu tenho que chamar o... Esse pênalti aí, né? Aí ficou muito também a questão... Mas aí a questão do VAR... O VAR está insistindo e vem a questão de interpretação, né? E esses lances estão caracterizados. E eu não dei para entender. O juiz viu, marcou. Aí não foi o VAR que chamou. Ele pediu para ver. Deu a entender que ele pediu para ver. Aí ele confirmou o pênalti, né? Ele acabou confirmando. O CBF elegeu o Thiago Galhardo, jogador do mês de agosto. É, foi o melhor jogador do mês. Existe um empurrão, né? Mas aquela falta, até que ponto, né? É suficiente para... Houve o toque e houve, né? Agora não caracteriza aquela... A intensidade da falta. Se é que tem falta... Eu também não vi também. Eu também custei a observar a falta porque me pareceu que o zagueiro do Internacional se atirou, botou o corpo para cima do zagueiro. Mas não. Depois fui constatar e observar que teve um empurrão nas costas, né? Depende da câmera que tu vê, né? Analisa o lance. Mas por isso que o árbitro perto do lance ele deu o pênalti e foi olhar para conferir e realmente deu. É quem decide é o árbitro. É, ele... O árbitro tem autoridade. A interpretação dele. Foi pênalti. Não caracterizou que o VAR tenha chamado ele para... Ele caracterizou que ele teria pedido. Se ele tinha a segurança de marcar o pênalti e caracterizou ali... Porque o árbitro só vai ao VAR se o VAR, né? Ele disse, olha, vem aqui olhar. Deu alguma coisa. E não foi isso que pareceu. Parece que ele foi lá e aí manteve a penalidade. Aí o Internacional desperdiçou. Aí já estava o Abel... Hernandes. Hernandes, né? Salvou o Inter no final? Salvou o Inter. Deu aquela jogada... Para a zagueira já me interessou ele. Como zagueira, ele saiu bem. O pessoal está dizendo que inclusive ele salvou o Inter, né? Salvou no último. Não, salvou, porque o Internacional garantiu pelo menos um ponto. Não, depois que o Bahia empatou de pênalti ele salvou no fim. É, sim. Por isso que estou dizendo que ele garantiu... Olha aí. Aí foi aquele... Olha aqui. Olha aqui. A gente está vendo aqui. E não observou. Ninguém aí. Completamente fora do lance. Eu não gosto de usar esse termo. Várzea, né? A gente que jogou na Várzea, né? Brincava na Várzea. E a Várzea é feita com amor, com carinho. Eu não gosto de dizer ah, lance varziano. Não. Porque a Várzea é feita com amor e carinho. Lance infantil. Exatamente. Lance infantil. Mas não menospreza a Várzea que cedeu muitos jogadores para o futebol mundial. Eu deduzi que aquele lance, apenas deduzi, que aquele lance talvez fosse um encontrão que houvesse ali dentro da área. Não, não, não. Ele provocou. Não, não. Ele provocou. Se provocou, então. É uma infantilidade. Se provocou, já era para mandar embora para o Rio de Janeiro o mais rápido possível. Pô, mas o jeito que provoca faz uma provocação terrível daquela maneira. Quase que o Lombo pegou. Foi certo. Quase que o Lombo pegou. Para te irritar um pouco mais, o Avelino, o que tu achou dessa camiseta número 13 do Inter, hein? Não gostei. Mas até, no primeiro momento, ela passou meio esquisita. Eu não gostei. Olhando assim, não é tão... Mas as empresas de material esportiva, elas fazem muito essas promoções aí. Ali, ó, que baita defesa. Por dinheiro, eles trocam as cores do time. Não, mas são camisetas promocionais. Eu não vou... São camisetas... Promocionais não. São camisetas que os caras trocam dentro da máquina. São camisetas promocionais. Essa, o Internacional, foi referente ao Porto Sol de Porto Alegre. São alternativas para torcedor, colecionador. E aí, o torcedor colorado gosta disso? Não. O que quer ver a camiseta... Mas não é o torcedor colorado. Isso tem em todos os clubes. É. Tu quer comprar ou não? Tem todos os clubes. Tem que ter no meu time também? Não, mas não é uma questão... Mas não é... O que é isso? Eu gosto de ver as cores do Grêmio, mas o Grêmio não é. Mas tem, mas a empresa, as empresas de material... Bota o dinheiro para trocar as cores do time. E aí, são promocionais. São promocionais. Bom, mas vamos ver. O que que tu falasse referência internacional, que está tomando o gol no início, o que que o Bosquira está dizendo que está faltando malandragem? Seria isso? Vamos ver. Então, acho que pode ter faltado um pouco de malandragem ali no final, de ter segurado a bola, de ficar com a bola. Mas acho que o nosso time está bem. Estamos trabalhando, estamos fazendo o que o professor está pedindo. E tem momento assim no futebol. Às vezes faltou a malandragem, às vezes não vai chegar na bola. Mas é isso. Acho que está todo mundo de parabéns. Não tem o que reclamar do grupo. A gente vem trabalhando todo dia, 100%. Então, acho que se faltou um pouco de malandragem nesse lance, vamos ter que trabalhar, rever, e corrigir isso. Tá certo. E o jogador que tem sido destaque no Internacional hoje, o Galhardo, ele fala também nessa linha em relação ao jogo de ontem. Mais uma vez, deixamos escapar no último minuto. Fizemos um grande jogo, com muitas oportunidades. Temos que matar. Fica chateado pela circunstância, como foi o jogo. Dominamos, posse de bola, criamos oportunidade. Mas vamos. A gente não tenta me lamentar. Temos quinta-feira o Ceará aqui. um grande duelo. E permanecemos na ponta. Vamos permanecer ao final da rodada. E quinta-feira devemos fazer o dever de casa, que é vencer. Pois é. Cadu, eu quero te fazer uma pergunta. Depois do intervalo. Tá bem. Que a gente tem muitas mensagens. Não esquece, pergunte. Tem muitas mensagens aqui, vão dar pelo menos tensão algumas, né? Das nossas inúmeras mensagens que tem aqui, o pessoal fazendo referência, os jogos de ontem da dupla Grenal. Nós dois toques para casa de pneu, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro e troca de pneus. Os feirão permanentes que você tem lá. Avenida Ceará 1055. Nesse momento também agende a sua ida até a casa de pneu. 51, código de área, 33424245. Nosso dois toques também para a Ferrage Lampel. Lá você tem tudo em material de coção, uma grande variedade de outros produtos, de maneira presencial, que você tem lá, com atendimento VIP, lá da equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, ou também pelo Tera Entrega. Então, pelo menos o seu condomínio, a sua casa, a sua empresa, então acione o Tera Entrega da Ferragem Lampel. São mais de 30 anos no mercado e se diz bem, diz tudo o que é a Ferragem Lampel. Nosso dois toques também para a Melhor Publi. Aí o próprio nome já diz, Melhor Publi, Melhor Publicação, você tem lá na Melhor Publi. E também para a Marimont, Advogados Associados. Nosso dois toques também para Clique Impresso. Olha, o Clique Impresso está aí com aquela promoção, vamos botar na tela aí, aquela promoção imperdível que é do grupo da Impressur. Então, só para você ter uma ideia. Olha aí, Jorge, tu que gosta, tua casa bem decorada. Esse quadro da moto aí está show. Olha só. Então, aqui, a gráfica Clique Impresso, que é do grupo Impressur, está fazendo essa promoção exclusiva aqui com o nosso programa. São três lindos quadros, dois lindos no formato 60 por 90, por apenas R$119. É só você entrar em contato, o número está aí pelo WhatsApp, 51, código de era 9, 96, 78, 15, 28, ou direto na loja, Avenida Lilo Peçanha, 2469. E se falar ainda que assistiu aqui o nosso dois toques, tem mais um desconto ainda. Então, olha aí, não dá para perder essa oportunidade. Aquele do Leão, acho que esgotou, né? Hein? Aquele do Leão não tem mais, foram todos. Aquele já foi, isso aí já passou, isso aí já está na segunda promoção. Porque me interessa lá nessa casa. Então, está lá, então está aí, faça aí. Tu sabe qual é o desconto? Tu sabe qual é o desconto? R$119,00, R$119,00. Aí negocia o desconto lá, não sei se é 10%, 15%, 20%. Tá certo, vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha, finalizando o nosso dois toques de hoje. Estamos de volta com o nosso dois toques, hoje com o Jorge Alimão, José Aveline e Flávio Fiorin. Canais 24, 524 da Clarinete, principal cidade do Grande Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas e tal, é só você editar aí, DC TV e assistir qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Nossos dois toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área, mas aos 67 anos, nossa força e tradição, que esteve aí com a Expo Inter, 50 anos da Expo Inter, e esse ano de maneira digital. Nosso dois toques também é para lavagem cinco estrelas, olha, ali na Nilópolis, você deixa o seu carro bonitasse, zero quilômetro. E agora o seu carro tem aquela lavabedinha chata, que incomoda, aí é no martelinho de ouro, lá você resolve essas batidinhas do seu carro, deixando, olha, ele, é o Pris da Cunha, 309, você liga também, fala com o Marcelinho lá para deixar o seu carro. Aí faz aí o que tem que fazer, e depois leva lá nas cinco estrelas para lavar. E também nossos dois toques para o grupo Ascrecir, que é todos os ramos seguros, Ascensio Financeiro e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que ficou no empate, o Fiorin, esse final de semana. É, sábado à tarde, empatou com o Ituano, o goleiro Fábio falhou no segundo gol do Ituano, mas depois salvou o São José, convertendo a penalidade máxima. São José volta à campo agora, sábado à tarde, contra o Boa Esporte, no Francisco Noveleto Neto. O Brasil venceu por 2x1, o Ituano, para parabenizar aí, está aniversariando, o Brasil de Pelotas, está mandando um grande abraço. 109 anos. 109 anos o Brasil. O Ipiranga venceu e o Juventude também venceu. O Juventude venceu por 3x1 o Oeste, depois de 5 jogos sem ganhar, o Ipiranga venceu o Tombense 2x0. Belo presente para a estreia do Tombense, que tinha o Julinho Camargo. Ah, Julinho Camargo, é verdade. E quem está de aniversário hoje e nos acompanha, hoje conversei com ele aqui, o técnico Guto Ferreira, do Ceará. Ah, Guto, está vindo aí, um abraço para o Guto, para o André, ele que não vai apetar na Casamata. E ele que não vai treinar o Inter também. Foi expulso. E ele que não vai treinar o Inter. Mandar o aniversário do nosso querido Chimiazinho, o Nilson Schmidt também. Grande Chimia. Que estava no aniversário ontem, Chimiazinho. Então, mandar um abraço. O bom é o pai, né? Ele foi um velho, né? O bom é o pai. É um abraço, todo mundo se junta. Abraço, Chimia. Um abraço. O mestre é o pai. Tu ia fazer um questionamento no bloco anterior? Então, o que eu quero... O pai é o seu Jaime Schmidt, para deixar bem claro. Cadu, chegou o novo, digamos assim, ídolo do Internacional? O que você me diz sobre? O ídolo do Internacional? O Thiago Galhardo. Ah, eu estou dizendo, esse foi um achado, né? Foi um achado, esse jogador do Internacional. É aquelas questões do futebol. Às vezes, tu traz jogadores para encher o aeroporto, renomado, e não dão uma resposta que espera. Às vezes, tem jogadores que não têm uma tanta grande expectativa e acaba dando o retorno que o Thiago está dando. Hoje, o Internacional até está se tornando dependente desse jogador. É verdade. E eu estou curioso para... O Martim mandou um abraço para todo mundo lá do Uruguai. Grande, Martim. solta em cima do muro. Nem confirma, nem desconfirma que o Cavani veio. Ele me falou muito bem. O Martim me falou. Eu falei com ele lá. Fiz o contato com ele lá no Uruguai. Ele havia me disse... Falou das qualidades do Abel Hernandes. Diz que é um jogador que ele está meio fora de forma. Ele esteve jogando tudo. Que é clube. Não clubes grandes. Mas é um jogador que ele é perigosíssimo, Cadu. Ele tem uma alta velocidade. Tem que ver. Vamos ver. O que me interessa ver agora... Vamos ver. Me interessa até o Cudeia. por que não lançar os dois jogadores? Para isso, para isso, eles têm que estar em condições. Está aí o que fizeram com esse menino e o Yuri que era o que tem tudo. Tem que botar o Guri, tem que botar... E o Guri não estava porque estava um tempo parado. Estava se recondicionando fisicamente e teve uma lesão que estava a façada. Não adianta. Vamos lá, Luiz Arugula. Pelo amor de Deus, pare de alimentar notícias sobre o Cavani. É tudo para acobertar a má fase do Grêmio. Falta de assunto. Mas a informação veio e a gente, pelo menos, tem que fazer referência. Dá uma no Twitter. O José Rios, é mais fácil o Cavani comprar o Grêmio. O Leandro, tem que trazer de volta o pifador. É, foi aquele grande momento. O Douglas, onde o Renato achou aquele jogador. Sabe onde ele está? Jogando a Série D pelo Brasiliense. O Antônio Carlos de Campos, no Inter, tem muito jogadorzinho ganhando muito dinheiro e futebol que é bom, nada. Vamos lá, mais alguns aqui. O Enio, o Enio Marques, que falta de profissionalismo. O cara vem, atropelou o zagueiro e conseguiu um pênalti. E o juiz, do juiz, viu no VAR e confirmou, só falta o Inter ser campeão. essa questão do VAR tem sido também, os erros acontecem. Eu sou a favor do VAR, porque de uma certa, esses erros existem, vão existir, é uma questão de interpretação também. Agora, que diminui os erros, se diminui já em, quantos, que é o percentual que já foi mostrado que diminuiu, mas se diminui 10% dos erros, agora os erros vão acontecer. O Oswaldo Bosch, não sou gremista, mas acho, o time do Grêmio, acho o time do Grêmio, fraco, mas acho o time do Grêmio fraco, técnicamente. É, o Grêmio está sendo um time que está mal, fisicamente, taticamente, essa é a questão do Grêmio. Olha só, o Jefferson Oliveira, se é Oliveira é bom, assistindo aqui em Laguna, olha aí, e aí vão mais, o Paulo Scott, a diretoria lança notícia de que o jogador de nome para abafar a péssima campanha, e aí o torcedor se ilude. Roger vem aí, o Antônio, isso chama-se medo, morangada, ele tem que sair, senão vocês estão ferrados em relação internacional, em relação ao Renato, né? O Thiago, ah, não, nós estamos aí muito defendendo o Renato, mas não é questão de defender. O Paulo Rodrigo, com essa, está de salto alto, está falhando muito, é verdade, é verdade. Vamos lá, mais um aí aqui. Grande craque do momento é o Leo Gamalho. Teve o pênalti do chute do Peblô, é verdade, não dá mais tempo, a gente tem essa imagem, né? Mas também não foi aquele chute que bate no... Mas, os lances são aí. Bom, ponto final, obrigado, Jorge. Cadu, muito obrigado. Um abraço, Florent. Aveline, bom, agora já temos o Barranco aí também, presencial, almoço, janta, as delícias do Barranco, que você tem sempre à disposição lá, mas também, olha aí, uma delas aí, ó, essa picanha maravilhosa aí, esse londinho, tem entrecô, enfim, todas as delícias aí, que dentro do Barranco, é. E também, mas continua os teleentregos, tem o teleentregos, Barranco e Barranquim, teleentregos, o Takeaway está aí, os números para você. Além daquelas maravilhas lá, de promoções, do Elcio, Chiquinho, Espumante, Vinhos, à sua disposição. Nossos dois toques também, para o Grupo Zafari, preço e qualidade, você tem aonde? É no Grupo Zafari. Nossos dois toques também, para a Kia São Motos, que continuam com aquelas promoções, de novos e seminovos lá, o Jefferson Pisto Bernal, Cerato zero quilômetro, em 24 vezes, com taxa zero, com bonificação, com bônus aí, de mais de 5 mil reais. Então, né, aproveite, essas barbadas lá, da Kia São Motos, a Avenida Ipiranga 8113, e a Avenida Ceará 370. Nesse momento também, para a sua tranquilidade e segurança, é só você agendar, né, a sua ida até uma das lojas da Baidob. Telefone, 51, código diário, 33196000. Tem que se locomover pela cidade, também a Teletaxe, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Está chegando aí, Guilherme Macalossi, conclusando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, importantes, né? Continue aqui, com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de feriado, de feriadão, e uma ótima final de noite, uma ótima final de noite também. Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. E aí Legenda por Sônia Ruberti